Acorde 7 anuncia o show Acorde 7 10 anos e o início das gravações de músicas inéditas no ano de 2023. A banda goianiense Acorde 7 Blues Band, ou simplesmente Acorde 7, como passou a ser reconhecida mundialmente, completará 10 anos de existência. Nesses 10 anos, a banda vem divulgando as suas composições autorais, com fortes influências do blues rock 60, mas com a pegada e originalidade particulares da A7, que emprega dinâmica e personalidade contagiante únicas em suas composições.